SSX TREAKY PS2 O SSX TREAKY expandia o que tornou o primeiro muito divertido, adicionado a movimentos uber mais chamativos que deram aos jogadores mais versatilidade e estilo. Correr a ladeira abaixo ainda era uma pessoa, pois neste jogo a combinação de combos, salvagens combinados com multi-blocadores, aí saltarem em atalhos, foi um entretenimento viciante, especialmente em conjunto com prosseguidos bloqueios para cada um dos personagens do jogo para impulsionar estratégias e fazer mais truques dinâmicos. Não havia muitas faixas novas incluídas no jogo, mas os ruídos de retorno receberam uma grande reformulação para que, pelo menos, parecessem novas. Mesmo que os números fossem os mesmos, SSX 1.5 pode ter sido, mas também era inegavelmente divertido e, melhorosamente, rejogável. Aqui está mais um mini-review, espero que não tenham gostado. Até à próxima e PEACE! O que é isso, friend? Sim